Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai fazer esse olho bem colorido. Bom, como vocês já sabem, a preparação de pele não é uma prioridade, então eu já vou começar com a pele pronta e já vou direto para o olho. Bom, aí eu comecei com o corretivo, que como eu já falei para vocês, eu nunca pulo esse passo porque eu sempre acho que a sombra fica mais intensa quando eu coloco o corretivo antes da sombra. Então aí eu coloquei o corretivo, agora eu estou espalhando. Bom, logo em seguida eu pego um pincel limpo e coloco um pouco de pó nas bordas para a sombra não ficar grudada e não ficar feia depois, para quando eu esfumar ela ficar com um degradê bem bonito. Aí agora eu estou depositando primeiro a sombra para ela ficar bem intensa, para depois eu esfumar. Aí eu vou ficar depositando essa roxa e logo em seguida eu vou vir com a rosa. Agora eu estou depositando a rosa para depois eu esfumar. Aí agora eu coloquei um pouquinho de rosa no centro para mesclar um pouquinho esse roxo e esse rosa para ficar um pouco mais harmônico entre os dois, para não ficar uma divisão tão bruta. Agora eu venho com um pouquinho mais de rosa, porque eu achei que faltava um pouco ali para ficar mais redondinho. E logo em seguida eu venho com um pincel limpo para esfumar essas bordas, porque eu preciso que fique bem esfumada essa parte. Agora eu volto com o corretivo, só que eu coloco bem embaixo aí, não chega assim na linha d'água, mas é por fora mesmo. E aí eu venho com o dedo espalhando, porque o pincel que eu tenho ele é muito grande e poderia borrar onde eu já tinha passado a sombra e eu não queria desfazer o degradê que eu tinha feito. Agora eu venho com essa sombra azul por cima desse corretivo e vocês podem ver que ela ficou bem intensa, bem bonita e era exatamente isso que eu queria. Eu queria que essa parte ficasse bem molhada, bem fresca, entre aspas, né, para eu poder passar essa cor e ficar bem intensa, para entrar em contraste com roxo e rosa. Aí eu estou desse jeito assim na câmera porque eu estava olhando para o espelho, porque essa parte eu não queria que fosse muito para baixo, para não ficar parecendo que eu estou com uma olheira. Aí agora eu peguei um pincel limpo e fui esfumando porque eu queria que ficasse intenso bem na raiz do cílio, mas embaixo eu queria que ficasse esfumado, então foi isso que eu fiz. Agora eu peguei um azul um pouquinho mais escuro para ficar esse degradê do azul mais claro para o mais escuro. Agora essa sombra que eu estou passando é uma que é... ela tipo não tem glitter, ela é tipo uma cintilante mesmo, mas é um cintilante bem sutil. E aí eu passei em cima do rosa, eu passei uma cintilante rosa e em cima do roxo eu passei uma cintilante roxa. Aí com essas duas cintilantes eu tentei fazer aquilo que eu estava fazendo com as sombras mate, que unia um pouco essas sombras. Então eu peguei um pouquinho do roxo e passava por cima do rosa e eu pegava um pouquinho do rosa e passava por cima do roxo para virar um degradê entre essas cores. Aí eu voltei com um pouquinho só do roxo para ficar um pouquinho mais marcado nessa parte de fora e nessa lateral. Aí eu vim com o dedo com a cintilante novamente para não ficar nenhum borrado. Bom, eu quero que vocês me desculpem porque meus vizinhos são extremamente barulhentos e assim, está difícil gravar, mas eu vou ter que gravar de qualquer forma. Então aí no cantinho lagrimal eu passei um iluminador e nesse cantinho no arco da sobrancelha eu também passei iluminador. Esse é um da Urban Decay que eu tenho, mas vocês podem usar qualquer um que vocês tiverem aí, que vai ficar bonito também. Bom, eu deixei essa parte toda da máscara de cílios para vocês verem eu passar e vocês verem o real efeito dela, porque eu realmente gosto muito dela, ela é barata e ela é muito boa e é melhor que eu já testei de verdade. Então eu recomendo muito para vocês e fiquem até o final para vocês verem o efeito dela. Então pessoal, esse daí é o efeito da máscara. Vocês podem ver que, nossa, ela fica muito bonita, ela curva meus cílios, ela alonga e ela define. Eu acho que é a máscara mais perfeita que eu já usei. E bom, pessoal, é isso. Se você gostou, curte meu vídeo, comenta o que você acha, o que você está achando nos vídeos, o que você acha que deve melhorar. E até a próxima. Ah, e não se esquece de se inscrever. Tchau!